Abertura 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 Eu amudo o homem, eu amudo o homem, eu sou... Ela é me drawings de seu corpo, eu sou o corpo, eu sou o corpo, eu sei sabe... wei mamá de rum, uii rozm atrasou, eu que o homem é restaurante. wow Uma garganta E rindo a sua direita Uma trilha da dor E com uma vedadade Quanto o povo não fordon Fala na festa da fete Quanto o povo não fordon Fala na festa da fete Quanto o povo não fordon Fala na festa da fete Aleluia! 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 Deus é lindo, todo tempo é lindo. A palavra de Deus fala assim em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Que Deus escolheu o jovem, porque a palavra de Deus está dentro do coração do jovem. O jovem já venceu a língua e porque ele é forte. É por isso que você tem que dançar mesmo, irmão. Quando você estiver na presença de Deus, dê o seu melhor. Louva ele da melhor maneira que você me tem. Pule, dance. Se precisar rodopiar, roda também, mas louva o Senhor. Aleluia! Agora entrou um dos momentos bem, mais importantes do mundo. Vamos adorar o Senhor. Eu gostaria que quem se acentou, por mais que você esteja cansado, só mais um pouquinho nós vamos adorar o Senhor. A gente vai dar sorte porque lá no céu, abenardado, não tem cansaço. Lá no céu a perna não vai doer. A boca não vai cansar de falar, santo, 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 ao Senhor dos Exércitos. Lá você não vai cessar de louvar a Ele. Lá você nunca vai se cansar. Fica de pé no teu lugar, só quem está acertado. Fica de pé no seu lugar. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesta noite. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesta noite. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Vamos fazer uma oração juntos. Vamos orar ao Senhor. Porque eu creio que o Espírito na cura, o Espírito na limitação, o Espírito na transformação de vida, o Espírito no renovo está sobre essa igreja. Ei, meu irmão, se você clamar ao Senhor nesta noite, Ele vai te escutar com os ouvintes ativos. Se você falar com Ele nesta noite, Ele vai o melhor milagre que você precisa. O Deus da cruz está aqui. O Deus da libertação está aqui. O Deus da sua casa e da sua família está aqui. Ei, Senhor. Em salvação, vai morrer. E a calma ao meu pensar Me leva a ser o meu amor Para o meu ser Confio em Ti Obrigado. Eu tenho que ir com essa vida Eu tenho que ir para onde vai De mim Jesus, eu tenho que ir para onde vai Eu tenho que ir para onde vai Eu tenho que ir para onde vai Fecha os corredores da igreja A Bíblia fala assim Quem matou? Quem deu crescimento? Quem levou? Muitos na obra de Deus é assim Muitos dão crescimento Muitos vão colher os cultos Mas eu quero dizer algo Não parem de ser merda Você já entendeu? Ei, você já chegou no cu? Eu vim diante do sangue do cordeiro Meu irmão, só nesse altar Então pega nessa mão Desse homem de Deus E dizer assim Não pare de semear A batalha da batalha A batalha da batalha da batalha A batalha da batalha E você que está aí jovem Nas duas mãos Nas reminadas sementes Semente vai na boca E fala Eu não desisto de você Pra você chegar Pra você chegar pro seu irmão Pra sua irmã Na sua parentela E fala assim Eu dentro de Deus Vivessem milagres Eu lanço sobre ti Essa semente O que é a batalha da 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 bat Ideal de modificar E tia, tia, tia De vitória E a casca luta Levanta as mãos de sangue com o braço E a calca o meu dia E clara isso que se for a sua chave E leva a perdoar O lento do mundo é o seu Confio em mim 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 Eu creio que, eu creio que tudo para mim Você pode sentir essa presença, você pode ser tocado para o seu som Eu creio que, começa a me dar Você não pode receber isso aí num meu lugar Eu creio que, eu amare e guau a ti Você pode ser cheio, mas brito sempre imensa essa noite Eu creio que, eu creio que, eu creio que eu creio Amém. 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 Mas pega com o objetivo de você abençoar o seu irmão. Você não entendeu. Pega na mão dele para ser profeta sobre ele. Amém. Pega na mão dele para você ser bênção sobre a vida dele. Amém. 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 Você vai tomar uma rajada de fogo onde você está aí. Muitos que estavam aqui com uma ferramenta e ferrojada serão restaurados esta noite. O Senhor me mostra aqui com muitas táctuas, muitas pérolas enterradas. Mas o Senhor vai desentragar cada um dos seus dons esta noite. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Nós te agradecemos, oh Pai, pela palavra que foi ministrada ao nosso coração, pelos louvores, pela dança. Nós te agradecemos, oh Pai, por cada milagre que o Senhor vai operar nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, que o Senhor possa nos dar uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado e domingo repleto de bênçãos, não só nas nossas vidas, mas também na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Atenção, Levitas, venha a Levitas. Quarta-feira vai fazer o possível e o impossível, pode chegar aqui em sete horas para tirar pedido do uniforme, amém? Amanhã não tem treinamento nem sai do teatro. Toma a mãozinha, fecha o livro bonitinho que Jesus te deu. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça que ele se amanteça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Eu prometo dizer em nome de Jesus uma semana de sucesso na sua história, amém? E capacete a salvação, a coragem da justiça, a santalha do evangelho, a espada e o escudo da fé. Nessa noite, cento e cinquenta mil guerreiros lutando por vencer no peito de Jesus. Aqui, aproveita, você tá com seu irmão aí, vem aqui na frente, faz um selfie aqui, ó. Na frente da pátria, faz o seu time lá no culto, foi penso demais da cor. Aí você vai no Instagram, Facebook, o WhatsApp, quem tiver gostado. E aí, galera, vamos ao pastor. Aê, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aê, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.